Fala família, olha só É, viemos aqui Dar um passeio em família No shopping Né, mestre Alves No shopping Mestre Alves E Álvaro, né Mestre Álvaro E poder curtir um pouquinho a família Olha só, aquele aqui, dá um ebo Uh, dá um eque, meu Então é isso aí, galera Isso aí Passando, passeando No shopping Né E aí, família Deixa eu virar a câmera Pra ver se eu consigo virar a câmera aqui Não dá, não Maravilhosa Né, mano O outro já foi correndo O outro já foi correndo ali Aproveitando, aproveitando aí Aquele momento Né Uh, campeão Muito legal mesmo Muito legal Contigo, a família É bom demais Lembrando todos vocês Que dia 24 Estarei no Ninguém Tem peleia Tem peleia Tem peleia Vamos esquivar Vamos confusos aí Vitória certa É, a mãe fica doida Ó Assim Maravilhoso Então é isso aí, galera Dia de família hoje Curtindo aqui o Domingão Né Tomando conta do campeão Né, mãe Não vai demorar isso não Se ele, se ele ver isso Ele vai mesmo A mãe corre preocupada Pirraça Olha a pirraça Olha a pirraça Campeão Esse que ele tá querendo escada Vem filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão A maior pirraça dele Tá assim Ele tem que bater o pé Até tirar o tênis Quando eu tiro o tênis Ei Ei, pai Vem cá Ah, moleque Ah Ih Ah, tirou o tênis Aí ele parou Tá filmando isso Toma Tudo isso Pelo amor de Deus Vai lá pro meu canal no YouTube Dia de família é assim mesmo, tá Ai, seu pai No momento família A criança veio Com o papai E olha que tá lá atrás Meu Deus Aproveitando mais do que a gente Cuidado, cuidado Meu Deus do céu, velho Olha isso Aí mamãe tá levando agora o carro Uhul 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 Comente família Isso é bom demais Isso não tem preço Filhão Robert 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 Vem Robert, vem Tchau 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 papai Tchau 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 Beijo pai Beijo Tchau 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 Isso vai lá para o meu canal do YouTube, tá? Ele que está dirigindo, ó. Vai vir isso! Muito bem, campeão! Vai! Muito bem, amor! Pode se sentar muito bem. Que bom, hein? Aperte, vai! Ó! Muito bem, ó! Vindo só ali, ó! Vamos lá para a direção, ó! Tá muito bom, né? Tchau! 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 Tchau!